Galo, camiseta, sapato de um só pé Papai quer tocar pro bebê, só não sabe como vai fazer Galo, camiseta, será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer, mamãe vai dançar pra valer Galo, camiseta, mamãe achou o pé É pra você essa canção, vamos todos cantar o refrão Galo, camiseta, vamos dançar até Brincar até o anoitecer, essa música é pra você Brincar até o anoitecer Está dormindo, está dormindo Mano João, mano João Hora de acordar, hora de acordar Din, din, dom Din, din, dom Está dormindo, está dormindo Mano João, mano João Hora de acordar, hora de acordar Din, din, dom Din, din, dom Está dormindo, está dormindo Mano João, mano João Hora de acordar, hora de acordar Din, din, dom Din, din, dom Am gradele Marcos Entro cómo Vem, no Tenho lápis coloridos Um, dois, três Quero brincar de desenho com vocês Vamos fazer coelhinhos Quatro, cinco, seis Uma casa e mais dois deles outra vez Lá, 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 lá E algumas cenourinhas Sete, oito, nove Um dia ensolarado Mas que sorte Vamos fazer passarinhos Dez por vez Como é bom desenhar junto com vocês 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 Meu lindo bebê Durma em paz Um passarinho Eu vou te dar Se o passarinho Não cantar Um lindo anel Eu vou comprar Mas e se o anel não servir Uma luneta Vou te dar Mas e se a luneta se partir Uma linda cabra Te fará rir Mas e se a cabra se perder Uma charrete compro pra você E se a charrete De repente virar Um cachorrinho Eu vou te dar E se ele não quiser E se ele não quiser ficar Um lindo cavalo Eu vou te dar E mesmo se o cavalo fugir Você ainda será O bebê mais lindo que a Você ainda será O bebê mais lindo que a Você ainda será O bebê mais lindo que a Jack e Ju subirão O morro foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que usaram? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia Jack e Ju subirão O morro foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que usaram? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia Xelatina, mel e geleia Xelatina, mel e geleia Seis, 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 seis... E-Mas is a-o, 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 a-o... e a-o, a-o, a-o a-o--o... A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Mas a dona aranha nunca está contente Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha Joãozinho Sim, papai Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha A rota do ônibus Gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Pela cidade A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip A buzina do ônibus faz pip, pip, pip Pela cidade Os passageiros do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Os passageiros do ônibus Sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus Faz uá, uá, uá Uá, uá, uá Uá, uá, uá O bebê no ônibus Faz uá, uá, uá Pela cidade A mamãe no ônibus faz A mamãe no ônibus faz Pela cidade A mamãe no ônibus diz Eu te amo, eu te amo, eu te amo A mamãe no ônibus diz Eu te amo, pela cidade